Fala pessoal, vamos assistir mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste trazendo uma análise e uma explicação perfeita sobre tudo o que está acontecendo no Brasil nos últimos dias inclusive nessa semana que se passou, né? Hoje já é domingo-feira, né? Domingão e a gente vai estar vendo aí a explicação e quais são as saídas que o Brasil ou que o ex-presidente pode ter para escapar aí de uma possível prisão, né? Porque não tem ali um crime, né? Não tem nada ali que possa provar algum crime contra eles mas eles têm um plano, um plano para prender o presidente então aí é algo bem diferente, né? É um plano, você vai, bola umas provas, planta alguma coisa e aí sim você pode prender a pessoa porque você plantou alguma prova, plantou alguma coisa lá mas caso contrário, segundo os jornalistas, é que não tem nada aí Sim, mas eu queria utilizar as palavras, as mesmas palavras que o ministro Alexandre de Moraes utilizou nesta peça aqui quando ele fala, quando ele dá ordem para prender alguém ou para fazer busca e apreensão, ele diz abre aspas é razoável, proporcional e adequada a medida, etc, etc razoável, proporcional e adequada tudo isso que está nesse documento não é nem razoável, nem proporcional e muito menos adequado como a Fabi também estava contando mas há outros casos no passado, Flávio que mostram como a nossa democracia está em sério perigo está em uma fase de degeneração porque é razoável, é adequado e proporcional por exemplo, a prisão de Silvinei Vasques ex-diretor-geral da Polícia Federal Rodoviária que há seis meses está preso sem sequer uma denúncia apresentada ou é razoável e é proporcional e adequado retirar do seu cargo o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha sem nenhum tipo de acusação formal salvo para depois entender que não tinha como evitar que ele voltasse e reintroduzi-lo mesmo se nesse período teve uma tentativa de impeachment teve uma tentativa de golpe interno no próprio Distrito Federal sem que o Supremo tivesse a prerrogativa de fazer isso porque quem faria isso seria a Assembleia do Distrito Federal mas mesmo assim o governador do Distrito Federal foi afastado seria razoável, proporcional e adequada uma medida como aquela de prender o ex-ministro Anderson Torres ou seria adequada, proporcional e razoável a medida de suspender as contas da internet de alguns dos deputados federais mais votados do Brasil como por exemplo, o Nicolas Ferreira ou seria adequada e proporcional e razoável a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ordenar uma operação da Polícia Federal no gabinete dos deputados federais Alexandre Ramagem e Carlos Jordi ambos pré-candidatos para prefeituras no estado do Rio de Janeiro uma para a capital e outra para Niterói e possíveis vencedores retirando os celulares deles e falando que agora é possível entender o que está sendo organizado pela oposição isso tudo não é razonável teria outras dezenas de casos como por exemplo dos presos lá em Brasília muitos dos quais que estão lá sem sequer acusação formal sem ter estado em Brasília no dia dos acontecimentos do dia 8 de janeiro a gente está vivenciando nos últimos anos desde o começo do inquérito do fim do mundo usando as palavras de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que chamou esse inquérito o inquérito do fim do mundo porque é o fim do mundo jurídico como disse o ministro Marco Antônio é o fim do mundo esse inquérito que nunca acaba, que nunca termina e ganha cada vez mais pessoas que são incluídas nele como se fosse um grande rombo um grande buraco negro onde são colocadas pessoas que devem ser investigadas e retiradas da vida pública então tudo isso não é razoável não é proporcional não é adequado e isso sim mostra como a democracia brasileira está cada vez mais indo uma ladeira de uma ditadura ou pelo menos uma autocracia nas mãos do atual ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Pois é, e antes de chamarmos a capa que já está aqui no forno está saindo do forno eu quero só passar aqui para a Fabi porque acabamos de ter aqui notícias já importantes né Fabi ou seja, enquanto que a gente está no ar aqui agora a gente não consegue ter calma apresentando o programa nove horas da noite ninguém pode dormir não, não dá não dá se dormir sei lá onde vai parar você quer que eu já fale? pode olha por falta de um absurdo eu tenho três eu pedi para o Gadelha colocar aí sabe cornflakes? cornflakes sabe sucrilho, gente? se tiver uma na sua casa cuidado, minha senhora porque se for de ouro mostra aí a foto que o Fábio Van Garten colocou o Gadelha para a gente comentar que é da pepita não, não vamos para o Nicolas primeiro que você então primeiro vou falar tem o primeiro do Nicolas agora o Nicolas Ferreira breaking news supostamente a PF olha lá pede inquérito contra o Nicolas por chamar Lula de ladrão o PF só para te falar lá para 2015 sei lá por aí tinha uma paulista inteira que chamava Lula ladrão seu lugar é na prisão né não sei como é que vai ficar esse negócio aí se fizeram o revisionismo está certo o enquadramento está errado porque ladrão ele não é seria corruptor e lavador de dinheiro mas tudo bem Nicolas teria declarado que Lula é ladrão que deveria estar na prisão durante um discurso um evento na ONU em novembro de 2023 texto de quem ali né ah do Carlos Caute que exibido que exibido escrevi agora ao vivo e a cor absurdo como esse merece ser noticiado na hora né breaking news mas Fabi você que é jurista parlamentares são invioláveis exatamente e as prerrogativas e a constituição que diz que qualquer palavra quaisquer palavra né e votos de parlamentares e votos está protegida pela imunidade parlamentar cadê cadê a constituição Fabi vindo de uma corte constitucional por sinal aliás ministério da justiça erro meu é que assim eu também acho interessante bem observado não tem essa explicação tá não tem porque eu não vou inventar mas o pessoal que fez isso que invente a explicação que dê pra crer mas assim também a PF pede ou pediram pra PF PF pede assim como assim gente a PF pertence a quem ou é não é que a PF cadê aquele negócio de independência né da Polícia Federal ô amiguinhos tá na cara o que tá rolando no Brasil né não sei eu tenho medo de falar vai que né agentes da Polícia Federal mas eu vou emendar agentes da Polícia Federal porque a gente nunca sabe só que se vier em casa ou na casa de alguém eu não vou dizer que os senhores foram gentis porque é mais que obrigação ser gentil tá bom mas passando isso eu quero falar sobre a pepita eu quero falar sobre isso gente que história é essa ó famoso Corn Flakes for de ouro minha senhora já estão falando que foi feito a perita põe aí Gadelha olha lá o tamanho da pepita gente esse Brasil não é pra amadores eu tive que dar um zoom aí na foto pra entender que aquilo ali é uma escala né de medida acredito que da Polícia Federal é essa que tem independência pra dizer aí e realmente né você tem que fazer o cálculo do valor e aí já os peritos que falaram que veio de um garimpo disseram que 85% só é ouro então tem que melhorar essa conta aí viu Fábio 85% desse valor porque o restante não seria ouro gente isso é uma piada e junto com isso tem uma terceira piada que foi noticiado pela Globo que eu também pedi pro Gadelha colocar gente porque parece mentira mas não é parece meme coloca Gadelha por favor do Globo Moraes mantém vídeo de reunião não vou falar golpista porque né o que tá descrito nos autos que eu li não tem nada de golpe ele tá falando do próprio exército que seriam os ministros dele em sigilo será que ele vai ficar abraçadinho com o vídeo de Roma acho que os dois estão lá falando nossa nós estamos tão escondidinhos aqui a gente tem que brincar mas vocês tem noção que o que está movendo uma ação da PF junta com o PGR que foi mais de 40 pessoas comandado de busca e apreensão quatro pessoas detidas a quinta que é o Valdemar que espero que ele esteja na cela pelo menos que o Lula ficou que tem frigobar e esteirinha para fazer exercício né a gente como 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 põe sigilo como que você vai contestar e a gente já sabe que os advogados não vão ter acesso né então é assim o país da exceção porque sigilo é exceção virou regra aí como que você faz não faz né a gente fica vendo tudo isso implodir agora eu só queria fazer uma observação só tem um responsável pela constituição que faz o controle de constitucionalidade do STF esse responsável é o Senado como o Rodrigo Pacheco hoje lulolizou de vez né ele fez nossa várias declarações para quem não acompanhou porque não deu né então a gente tem que apelar e falar senadores pelo amor de Deus façam qualquer coisa porque são vocês não adianta dizer olha isso é ilegal não gente faça o que está na Constituição Federal pelo amor de Deus né o controle de constituinte tem que ser feito exercido vamos comparar então essa pepita né que vale 12 mil reais vamos comparar vamos tentar lembrar do Gedel Vieira lembra 51 milhões que foram encontrados na casa dele né e agora como o dinheiro do Odebrecht o dinheiro na verdade não é só do Odebrecht né da JBS de todas elas está sendo devolvido o Silvio aqui perguntou não sei quantas vezes né já que ele foi lá falando ah mas esse dinheiro não era meu foi a desculpa dele na hora ele deve estar extremamente arrependido porque ele deveria ter dito é claro que é meu pelo amor de Deus ninguém encosta nesse dinheiro porque agora teria sido tudo devolvido para ele né 51 milhões agora são todos inocentados agora uma pepita ou um papel que ninguém viu dizendo né ora é vou decretar estado cítico uma coisa constitucional que exigiria o congresso né ou então pior ainda como foi no caso do Anderson Torres receber um e-mail que até a Fabi falou né estava no conjuro até recebe um e-mail e aí agora desde aquela hora fala-se o tempo todo a respeito de minuta de golpe também tivemos outro caso que se liga a toda essa essa teia que o senhor Alexandre de Moraes está tentando fazer né o senhor Alexandre Ramagem ele foi lá e imprimiu um currículo ou seja uma coisa pública isso aí foi chamado de espionagem de bisbilhotagem etc todo o sistema do que foi chamado de abim paralela e a mídia não para de repetir esse termo que é para ficar assim bem na sua cabeça tem um cara que ele teorizou sobre isso Joseph Goebbels né era o nome dele que ele falou se você ficar repetindo bastante fica de onde que ele era mesmo você lembra Kaut Deutschland da Alemanha nazista do terceiro Dreiter Reich ele era o ministro do nacionalismo dos trabalhadores alemães não foi esse que cantaram o hino recentemente não aquela foi internacional socialista mas ali pode ali pode ela matou mais mas ela estava lendo ali Glaze Hoffman cantando Geraldo Alckmin lá meio meio tenso ali do lado ouvindo mas aí você vê ele imprimiu um currículo público isso aí foi chamado de bisbilhotagem o serviço que foi chamado de ABIN paralela significava um serviço de geolocalização está sendo chamado de bisbilhotagem está sendo chamado de todas as coisas horríveis para cima e para baixo sendo que nesta operação em relação por exemplo ao Felipe Martins falaram que foi um serviço de geolocalização ou seja ele estava espionando bisbilhotando com um STF ou seja uma polícia federal paralela ali ilegal agora cadê todo mundo gritando que isso aí é ilegal que isso aí deveria anular todas as provas bisbilhotando os trajetos de Uber ah ele foi cinco vezes para o mesmo lugar oh meu Deus do céu isso é um crime contra a democracia onde já se viu você ia cinco vezes para o mesmo local de Uber certamente você é um nazista então isso é que está sendo chamado de democracia no Brasil agora eu quero chamar a capa nossa capa que está pronta que ela fala a respeito de um outro tema que também não está tão diverso a gente está vendo que tudo se liga no Brasil olha aí capa da Oeste para você que vai se tornar assinante da revista Oeste a gente sabe logo mais estamos com tudo aqui o Brasil virou opária o texto de J.R. Guso essa pessoa aqui ela vai logo logo talvez se tornar internacionalmente tão conhecida quanto o senhor Alexandre de Moraes a respeito do Brasil o J.R. Guso ele escreveu graças a Dias Toffoli e outros ministros do STF o país foi colocado entre os lugares sem lei lembra que o Pioto falou aqui agora há pouco sobre insegurança jurídica ou seja não tem lei tem vontade de pessoas poderosas sem códigos morais isso aqui também é muito importante e sem vergonha que fazem parte da face escura da humanidade capa muito vou dizer de certa forma a capa é bonita apesar de ser assustadora apesar dessa figura do Dias Toffoli o Oeste está mais uma vez aqui mostrando para os seus assinantes um documento histórico isso aqui é para você imprimir isso aqui é para você contar para os seus filhos quando eles perguntarem daqui a 10, 15, 20 anos o que aconteceu no Brasil em 2020 2024 que virou uma coisa completamente diferente por que o Brasil hoje tem tanto poder concentrado na mão de tão poucas pessoas por que a gente não pode mais falar o que a gente pensa por que a internet no Brasil é controlada por que nós temos que adorar e glorificar não podemos discordar nem um pouquinho de certas pessoas por que a gente não pode nem virar as costas talvez a gente tenha que começar a ficar de joelhos para essas pessoas você vai ter que explicar para o seu filho como com os textos J.R. Guzzo do Augusto Nunes do Silvio Navarro aqui para os assinantes da Revista Oeste então não deixe de ser um assinante aqui para apoiar esse jornalismo investigativo que não tem rabo preso com ninguém que pode formar fazer uma capa corajosa como essa quero deixar aqui então para o Pioto agora você que também é um grande bom meu povo é isso aí né pessoal o homem que deixa a esquerda em choque Jair Messias Bolsonaro né o cara conseguiu deixar os canhotos aí em choque chocados com multidões que ele arrasta por onde vai e isso está dando um medo nos caras e vocês não tem noção né estão com a força máxima aí para tentar até antes né acho que até antes de outubro colocar o mito aí atrás das grades né pelo menos é o que a gente está vendo aí eles mexerem os pauzinhos e se vai conseguir aí a gente já não sabe né esperamos que não se não conseguir eles vão perder muitas cidades muitas cidades aí na questão de prefeitura né acho que o mito vai conseguir arrastar muita gente vai conseguir apoiar muita gente que tem um discurso parecido com o seu e vai afetar muito o Barbudinho se o Bolsonaro conseguir isso então uma das coisas que eles querem barra que eles querem barrar é isso aí e como se barra isso né ele enquanto ele é livre ele pode ir pra onde quiser viajar pra onde quiser ele não ele está inelegível né só vai chegar no dia lá apoia fulano apoia esse apoia esse apoia aquele e a nação brasileira né vai votar em quem ele apoiou com toda a certeza ou será que surgirá levantará brotará da grama do asfalto essas pessoas que apertaram o botão aí pro Barbudinho será que elas vão brotar e vão fazer esses prefeitos que o Barbudinho quer vencer eu acredito que não né acredito que não vão não vão brotar não muita gente já mudou de ideia também muita gente está arrependida de ter feito ele aí porque não viram nenhuma mudança né até o momento deu uma piorada ao invés de mudar pra melhor deu foi uma piorada né e o Bolsonaro conversa com admiradores distribui autógrafos e recebe carinho do povo em Angra dos Reis é o homem é querido pessoal o homem onde vai a multidão quer estar perto dele né deixa eu ver aqui não vai dar pra pôr o vídeo não porque tem uma musiquinha aí pessoal e essa musiquinha vai vai dar zebra aí pra nós